teve mais e durante esse encontro de Lula com Maduro, o presidente brasileiro declarou, abre aspas, a Venezuela é vítima de narrativas de antidemocracia e autoritarismo, fecha aspas. Quero saber a opinião dos nossos comentaristas políticos Walter Fonseca e Bruno Barreto. Boa tarde, Walter. Bruno, gente, hoje a gente vai cantar, é todo mundo de azul aqui, né, no Jornal do Dia. Bruno, eu quero começar falando com você, porque é estranhíssimo a gente ver o presidente do Brasil que falava tanto sobre que o ex-presidente Bolsonaro representava todo um movimento antidemocrático, de repente ele vem e abre o Brasil para Nicolás Maduro, um presidente, não um ditador, porque, afinal de contas, a gente não pode achar que o que acontece na Venezuela é de verdade uma eleição legítima. Por sinal, quando Lula fala sobre a narrativa que ele é visto de uma forma estranha pelo mundo, eu queria saber de você, começar com você, Bruno. Você acha que esse tipo de declaração do Lula prejudica a imagem dele e do Brasil dentro aqui do Brasil e fora do Brasil, Bruno Barreto? Boa tarde, Micala. Boa tarde, professor Walter Fonseca. Primeiramente, Micala, eu queria dizer que, diferente de muita gente do campo progressista, eu considero a Venezuela uma ditadura, certo? Eu não discuto sobre esse assunto, então, eu nem vou me atecer aqui para explicar porque a Venezuela é uma ditadura, porque houve uma série de requisitos democráticos que foram derrubados paulatinamente por Hugo Chávez e que Maduro deu sequência. O judiciário está aparelhado, são mandatos consecutivos que no presidencialismo é inviável, enfim. Eu não vou nem discutir isso aqui. Agora, vamos falar, eu tenho pouco tempo para tratar de um assunto muito complexo, que é a diplomacia. A Venezuela estava isolada do continente e o Brasil, nos últimos quatro anos, ficou isolado. O Brasil perdeu o protagonismo internacional. E o debate sobre Maduro sobrepôs a presença de dez chefes de Estado. A América do Sul tem treze países, doze deles são independentes, tirando a Guiana francesa, que é uma colônia da França. Doze deles são independentes. Só não está aqui o Peru porque o Peru vive uma grave crise política, por causa de um arranjo institucional lá do Peru, que foi muito mal feito e que não dá para eu falar aqui por causa do tempo. Então, as pessoas precisam entender que essa questão sobre Maduro virou um debate ideológico. Se Mohamed Bin Salman, o que Bolsonaro considera irmão, que mandou esquartejar jornalista, o príncipe tirano da Arábia Saudita, viesse ao Brasil e fosse recebido por Lula, não geraria essa polêmica na imprensa. Gera essa polêmica e eu vou deixar um tempinho para a tréplica, viu, professor Walter? Porque o senhor vai defender Bolsonaro e a relação dele com o príncipe Bin Salman, que eu já estou percebendo. Eu vou deixar um tempinho para a minha tréplica. A mídia está fazendo um debate ideológico e eu não tenho nada contra a ideologia. Todo mundo tem a sua. Quem diz que não tem ideologia, tem ideologia. O problema é muito mais a ideologia de Maduro do que o fato dele ser ditador. Infelizmente, as pessoas não querem discutir a democracia. Eu sou contra a democracia de direita e de esquerda. Eu acho Maduro ditador, tirano, como eu acho Mohamed Bin Salman. Só que o Mohamed Bin Salman é um aliado dos Estados Unidos. E não tem nenhum problema Bolsonaro chamar ele de irmão e receber as joias, né, com toda aquela polêmica. Então, a gente deveria estar nesse momento aqui. Você é jornalista, Micarla, sabe sobre a questão dos critérios de noticiabilidade? O fato realmente relevante? Todo mundo já sabe que Lula passa pano para a ditadura da Venezuela. Todo mundo já sabe que a Venezuela é uma ditadura, tirando alguns setores do campo progressista. As pessoas precisam... A gente deveria estar discutindo aqui a retomada da liderança do Brasil na América do Sul. O Brasil é um líder natural da América do Sul. E tinha perdido esse protagonismo nos últimos quatro anos por conta de birra ideológica. Hoje está aqui, está Maduro, mas está o presidente do Paraguai, que é de direita, do Uruguai, que é de direita. Então, eu vou deixar um tempinho aí para poder ter a tréplica com o professor Walter, que eu sei que ele vai discordar de mim. Walter Fonseca, Bruno já disse, vai discordar de mim. Deixa eu te falar uma coisa, eu já fui várias vezes na Venezuela, principalmente como missionária, em missões humanitárias. E vi lá, com os meus próprios olhos, o que de verdade é uma ditadura e o que a falta de liberdade faz com o ser humano. Ninguém me contou, não. Eu fui lá e vi. Você não acha que essa forma, quando o Bruno coloca que o que o presidente Lula quer fazer é de novo assumir um protagonismo, é de novo trazer a América do Sul, é de novo fazer com que o Brasil esteja encaminhando. Mas nesse momento do protagonismo, Walter, precisa de verdade falar o que ele falou a respeito de um ditador. Não dá para se posicionar e manter de verdade esse protagonismo sem estar aplaudindo alguém como Nicolás Maduro? Muito boa tarde, Nicarla de Souza, muito boa tarde, Bruno Barreto, muito boa tarde, telespectadores, telespectadoras. Meu caro Bruno, eu concordo com você em 90% do que você falou. A discordância é mínima. A nossa discordância está exatamente em você querer comparar uma monarquia não constitucional, que não é ditadura, é um governo autoritário, mas é um governo que não depende de voto, porque lá é uma monarquia e não é constitucional como é, por exemplo, a Inglaterra, como é o Reino Unido. Então, não dá para fazer isso. Lá o poder é mantido porque a divindade constituiu, porque existe uma família real. A Venezuela não, é o voto, é o voto, a Venezuela é o voto corrompido. É diferente. Eu estou falando do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político. Agora, para mim, eu não tenho bandido de estimação, sabe, Bruno? E para mim também, dois erros não somam um acerto. Não é porque Bolsonaro tinha aproximação com o governo saudita, que inclusive é um grande... Interessante. A esquerda diz que essa relação do Brasil com a Venezuela é porque é pragmática. A Venezuela tem interesses econômicos e geopolíticos. E com a Arábia Saudita não tem interesses muito maiores, não, do ponto de vista macroeconômico, ou do ponto de vista de relações comerciais, com os Estados Unidos. O que Lula está fazendo hoje, receber um chefe do Estado, como ele recebeu, é feito. É a obrigação dele. Agora, exaltar um ditador. Para a esquerda, parece que ele vem para a esquerda, que Lula representa, é que os fins justificam os meios. Maduro quer... Ele está misturando o Alisson com lugares. Ele diz assim, com o Pedro Maduro. Existe uma narrativa de que a Venezuela é uma ditadura e não é. Você tem que construir a sua narrativa e que não é. Ou seja, se há uma narrativa e é mentirosa, e ele chama a narrativa de mentirosa, como é que ele agora quer que o outro crie também uma narrativa mentirosa? Pelo amor de Deus, é isso que está em xeque, Bruno. O que está em xeque não é somente esquerda ou direita, não. O que está em xeque é a forma como a esquerda, através de Lula, está conduzindo o Brasil. Atacando os aliados de sempre, atacando os grandes parceiros comerciais, porque ele busca aquilo que já buscava no passado. ser uma liderança hemisférica. Ele sempre sonhou ser o sucessor de Fidel Castro. Só que Chávez estava ali como um espectro, como um fantasma. Chávez morreu. Fidel também. Lula volta e ele quer assumir esse protagonismo mundial como líder hemisférico. Não é à toa que ele jogou tanto dinheiro e corrupção na África. Lula está completamente em desequilíbrio com aquilo que ele próprio pregou na campanha eleitoral. Você lembra, Bruno? Você lembra, Nicala? Você lembra um telespectador, telespectadoras? Que o nosso TSE, pelas mãos do ministro Moraes e de outros membros do TSE, suspenderam uma propaganda eleitoral que dizia que Lula era amigo de Maduro? O que é que ficou comprovado agora? E ele? Quem vai recuperar o prejuízo lá atrás de uma campanha eleitoral? Por que tiraram do ar uma verdade, dizendo que era fake news? Então, essa, Mãe Carla, é a grande diferença entre o que Lula pensa e o que o Brasil precisa. Frei Beto, quando deixou o governo Lula, primeira vez que morava dentro do Palácio, perguntaram a ele, Frei Beto, o que é que mudou? Lula mudou? Ele disse, não. Ele apenas, o poder apenas mostrou quem ele realmente era. Então, Maduro, continua Maduro lá na Venezuela. Mas o Brasil está ficando podre com essa forma de fazer política internacional e de quebrar todos os paradigmas de campanha como Lula está quebrando. Olha, agora, como o Bruno Barreto já antecipou... Não, eu vou pedir... Não, agora fazer igual debate, né? Agora, Bruno Barreto, 30 segundos para a sua réplica. Vou ser bem rápido. Não dá para comparar conceitos. No fim, são tiranias. A Árabe Saudita é uma teocracia que viola direitos humanos, que massacra, cujo tirano mandou os cortejão jornalista. Eu concordei com isso. Então, não dá para comparar. Agora, países não têm amigos. Países têm interesses. O Brasil precisa ter uma boa relação com a Árabe Saudita e a troca de governo não mudou essa boa relação, porque o Brasil precisa fazer negócios com a Árabe Saudita. Todos os países democráticos se relacionam com ditaduras. Inclusive, os Estados Unidos fazem negócios com a Venezuela hoje em dia. Precisou fazer porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E o Brasil precisa ter um bom relacionamento com a Venezuela. Eu concordo contigo no sentido que não precisava de todos aqueles afagos com o Maduro. Mas ele precisava trazer Maduro para o debate, porque tem muitas questões envolvidas de combate ao narcotráfico, de Amazônia e de importação de combustíveis para o Brasil. Então, a gente precisa entender que é necessário dialogar com todos os países. E eu acho que tem que ter esse pragmatismo sobre os planos mirabolantes que o senhor atribuiu à Lula. Eu não vou entrar nessa discussão, porque senão a gente vai ficar aqui duas horas discutindo e não vai dar tempo, por causa que eu só tinha 30 segundos. Olha, esse moçoronense que vive em Natal, esse natalense que vive em Moçoron, eu só quero te falar uma coisa. Eu escutei de alguns diplomatas no Itamaraty dizendo o seguinte, olha, essa posição de Lula é uma posição interessante, porque tem que se, primeiro, para se mudar algo, para que, de acordo com a diplomacia, para que você possa, de alguma forma, influenciar um país, você tem que estar próximo, não pode se distanciar tanto de um país. E os diplomatas dizendo que acham que isso é certo. E aí, Walter, só para a gente terminar esse assunto Lula e Maduro. Rapidinho para eu terminar. Bruno corroborou o que eu falei, a diferença política, a diferença conceitual e a diferença pragmática comercial, perfeito. Só uma coisa, Bruno, é que Maduro, segundo Lula, precisa criar uma narrativa dele, porque a do Brasil e a sua, que já é formada, já está feita. Maduro tem que fazer a dele. Olha, Walter Vonseca, Bruno Barreto, como é bom escutar vocês. Tem sempre esse quê especial e eu espero vocês aqui ainda. Essa semana tem mais comentários políticos com Bruno Barreto e Walter Vonseca aqui no Jornal do Dia.